Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria E aí gente, recentemente começou a surgir uma praga pela internet Sei lá, uma maldição chamada inteligência artificial Em tudo, quanto é tipo de coisa Ah sim, você pode até não ver, mas parece que a gente tá sendo substituído aqui Talvez até eu tenha sido substituída por uma IA Tão falando que meu rosto é 100% simétrico porque eu faço mil, hein Isso só pode ser duas coisas, IA ou filtro Essa daqui sou eu por 5 anos fazendo Mewing Teve até uma galera que acreditou que eu realmente tenho 38 anos de idade Quando eu falei na zoeira E olha que eu acreditei E ela vendo meus comentários falando Não, pô, é zoeira, caralho Não me venha se fazendo de desentendido Você sabe do que eu tô falando Histórias de indiano cagando pra tudo quanto é tipo de lado Me enchi de merda na escola Caguei, caguei Dois quilos de bosta no estojo do meu colega Ah, mano Essas histórias aí de TikTok, mano, é muito zoado, cara Eles botam uma inteligência artificial falando e bota Tipo, engraçado que parece realmente uma pessoa falando, tá ligado? Mas fica uma interpretação que no fundo dá pra você perceber que é uma inteligência artificial Não só a imagem Caraca, mas é muito zoado, mano Os caras criam uma história menabolante do cara cagando que não conseguiu parar E, mano Muito engraçado, mano Ficando na casa dos outros e colocando a merda na mochila pra levar pra casa Eu não entendo porque a maioria dessas histórias tem que ter merda e gordo É algum tipo de fetiche? Vamos inovar um pouco aqui, galera E, claro, né, essas lindas histórias sempre são contadas com muita sabedoria E com uma ia toda defeituosa Que só mexe a cabecinha Que cheiro de pica Meu pai Você entendeu? Soltei uma shuriken de bosta no vaso Foi tanta bosta que me apelidaram até de demônio de nove rabos Nem o Naruto conseguiu escapar da maldição das inteligências artificiais Aviadaram ele, cara Quer dizer, abostaram ele Ah, normal Meu sonho é ser um Hokagei E tudo começou quando estava treinando com o Kokoshi Goste você ou não, o futuro é esse IAs tentando fazer o ser humano ficar totalmente dependente delas E dominar o mundo Eu sou mais forte, mais esperto Eu sou melhor Só que esse jeito de dominar o mundo tá meio... Diferenciado Porque ao invés dos caras fazerem coisas revolucionárias, incríveis com o IA Eles estão fazendo desgraças e aberrações Filha da puta Fingi ser mulher e ganhei 250 reais no pês Eu tô vendo que... Mano, que merda é essa, mané? Muita coisa feita por IA ultimamente Que parece até que uma IA entrou dentro de mim através do meu... E tá absorvendo tudo que eu tenho de humano Nem cagar eu sinto mais vontade Tem arte sendo feita por IA Que pra mim é o mais legal se for usado do jeito certo Tem uma galera também que tá reclamando disso Mas eu acho que não tem muito pra onde correr Quer culpar alguém? Culpe o Elon Musk E o melhor pra mim dessas artes é que os caras estavam fazendo um monte de posters fakes da Disney Completamente absurdos Isso daqui é muito bom, na moral Chupa Tem uns que são tão bem feitos que parecem até verdade Black and White Imagina uns pais levando uma criança pra ir no cinema Pra ver esse filme aqui só porque tá escrito Disney Mãe, mamãe Por que tem um monte de negão em cima dessa mina e ela tá gritando? To grow one cup Mano... Vendo essa imagem nem parece que se trata de uma coisa nojenta Com essas duas garotinhas segurando esse copo Realmente, os traços da Disney transformam tudo que é uma aberração em alguma coisa fofa Até então ninguém imaginava que a Disney poderia fazer um filme nazi Aí chegou uma galera doente e fez essa bosta aqui, ó O bigodudo feito pela Disney E por algum motivo as caras das pessoas tão derretendo ali no fundo E tem um cara que é metade pessoa e metade parede X-Men Evolution na Segunda Guerra Mundial? Pois é, as Iais ainda tão meio burrinhas, como vocês podem ver As Iais também não sabem fazer... Não, a inteligência artificial eu percebi que ela tem problema ainda pra fazer mãos, tá ligado? Tem muito problema pra tipo... Eu vi um vídeo esses dias, foi do Gaveta no caso E ele falando justamente sobre a ascensão até da inteligência artificial, tem que falar devagar Da IA, né? É claro que ainda tem muita coisa pra melhorar Como por exemplo, quando a IA vai fazer algum ser humano apontando ou mostrando a mão A mão aparece com seis dedos, aparece bugada, virada pra trás Ou aparece assim, um negócio meio zoado, tá ligado? A parte da mão ainda é meio zoada na inteligência artificial Mas quando não tem mão na história, o negócio fica surreal Pés, nem dedos, nem mão, nada do tipo Elas sempre colocam alguma anomalia no personagem Então IA só pode ser obra de indiano, sei lá Tem gente cantando com IA também Os caras botam algum famoso ali pra cantar umas músicas mó nada a ver E fica tudo robótico e cagado Tá bom, eu só não entendi porque o Lula tem que ser o passivo da relação e o Bolsonaro o ativo Os caras acham que um tem mais cara de gay que o outro Um dá e o outro recebe Tá apaixonado, cara? Mas se transformassem isso no novo hino nacional do Brasil Claramente eu nunca esqueceria a letra É, eu acho que eu não sou tão patriota assim Pode me julgar, acho que eu não cantei o suficiente na escolinha Tem uma galera que passa um pouquinho só dos limites usando IA Pra coisas... Meio questionáveis Sim, tem gente que usa IA pro mal E onde será que tá surgindo essa IA que pratica atos questionáveis? Cara, só pode ser em um lugar Aquela rede social lá onde se tem muito conteúdo pra se consumir Bunda O TikTok A gente vai entrar em um ambiente um pouquinho hostil, eu diria Deixa eu me preparar Que os jogos comecem Tem gente que replica a voz dos outros com IA pra fazer maldade e às vezes fica bom E tem uma galera que fica usando IA de vítimas que faleceram Da pior forma possível E eles vão lá e colocam essas vítimas pra contar como elas bateram as botas Minha prima e sua amiga me gravaram no Snapchat E me colocaram na geladeira enquanto minha mãe tomava banho Eu não sei se é pra rir, pra chorar, qual é o intuito Mas isso daqui é muito bizarro e ridículo Colocaram até uma gorda pra relatar o que ela fez com os bebês dela Eu acho que eu vou ter pesadelos aqui E a pior coisa de todas fitas por IA na minha opinião São pessoas usando a imagem de Jesus Cristo Se fosse tipo Meu filho, venha cá Venha para os braços do pai Jesus te ama Seria bem mais de boa Mas não é dessa forma É pra ganhar like, visualização e compartilhamento Não importa se você é ateu Ou se você acredita em Deus Ou se a terra é quadrada Isso é ridículo em todos os tópicos possíveis Algumas pessoas antes de você acabaram de ignorar este vídeo Clique no botão do coração até ele ficar vermelho No botão do WhatsApp e na foto de Jesus Este vídeo é profético e traz bênçãos para o seu coração Não, sabe o que é o ruim dessa parada? É que infelizmente esse tipo de coisa vai pegar muito mais aquela galera da antiga E tem gente idosa Infelizmente tem muita gente idosa que ainda nessa parte tecnológica, por assim dizer É bobinha, não falta melhor de palavra Vamos botar bobinha com aspas, tá ligado? Porque cai facilmente nessas paradas Entendeu? Então assim Ainda mais usando foto de Jesus Quem é católico geralmente tem aquela foto lá Jesus, ou a imagem de Jesus e tal Enfim O que não vai ter de gente pegando nessas imagens E botando pra falar E mostrando Tá vendo, tá falando com você Que não sei o que e tal E vai ter gente pra acreditar Tu pode ter certeza que vai ter aos montes Infelizmente sempre vai ter alguém pra cair Por menor quantidade de pessoas que seja Mas sempre vai ter gente caindo nessas paradas Infelizmente, tá ligado? Eu tô falando aqui do exemplo que ela mostrou aqui de Jesus Mas eu tô falando Um exemplo até bobo De certa forma Porque tem muitas outras coisas Ainda mais graves Pode ser que a pessoa de repente consiga pegar a minha voz Vamos supor, por exemplo Pega a minha voz Liga pra minha mãe Ou manda um áudio com a minha voz Usada pela inteligência artificial E manda pra ela e fala Mãe, pô, tem como mandar um pix aqui pra esse número? E ela vai acreditar Porque ela não tem Ela não é inserida dentro dessas paradas de tecnologia de internet Ela não entende nada de negócio de internet Tá ligado? Ela tem WhatsApp Tem Facebook e tal Mas é aquela coisa tipo Só de ficar vendo vídeo Acabou Não sabe assim dessas paradas Infelizmente Então tem muita gente Como minha mãe, por exemplo Que não tá inserida dentro dessas Nessas paradas de inteligência artificial Que vai cair muito nesses golpes Infelizmente Estão fazendo isso pra enganar os velhos Que fica compartilhando isso no WhatsApp Assustando os outros Esse Jesus todo defeituoso Falando um monte de merda E não só isso Pega muita view e comentários Eu acho que uma galera tem medo Sempre tem ali, né Um amém, ó Glória, ó Jesus tá me pedindo um like Eu vou dar um like pra Jesus, mano Pelo amor, né, cara? Tipo o inferno, hein? É tão bizarro que até me dá medo Literalmente todos os vídeos são nesse estilo Parece até que eu voltei pra época do Facebook O pior de tudo é que tem uns caras que não apelam só pra uma simples IA Tem uns malucos que colocam criança deformada Com problemas de saúde Obviamente que eu não vou colocar isso daqui no vídeo Porque é muito ridículo Mas depois disso, na sequência aparece Jesus falando aberrações Quem não ama Deus pode passar Se você me ama, faz tudo ao lado Me siga e envia esse vídeo para três pessoas do seu WhatsApp Se amas o diabo, saia desse vídeo sem fazer nada Cara Meu Deus, cara Putz, que parou Cara, assim, é como eu falei pra vocês No último vídeo lá que eu vi do Enguique, tá Peço desculpa se vocês não concordam com o que eu falei E o que eu vou falar de novo agora Mas eu Isso é de mim De Alexandre, tá Pode me chamar de chato, não tem problema nenhum Eu, Alexandre Particularmente não gosto de nada Tipo, envolvendo o nome de Jesus Seja com piada Seja com esse tipo de coisa ridícula Tipo esses caras também que ficam usando o nome de Jesus Em negócio de coach Pra vender curso Ou pra falar Não, porque eu sou de Deus e não sei o que E se você também é Você vai comprar isso e vai fazer aquilo Pelo amor de Deus, cara Eu acho isso uma coisa muito idiota Tá ligado E sem contar que, na minha opinião, um desrespeito ao nome de Cristo Porque o nome de Cristo não é pra essas coisas Tá ligado Então, tipo, eu acho isso muito idiota E eu, particularmente, eu já achava isso muito idiota Tá ligado Eu tô falando essa palavra toda hora Antes de ter essa inteligência artificial Fazendo os personagens Ou figuras históricas Como Jesus, por exemplo Que não é uma figura histórica Porque, né Tá na história Enfim É... Antes da inteligência artificial Já tinha essas paradas Tipo, ah, se você Crê em Deus Então você vai mandar essa mensagem Pra 10 pessoas E se você É do diabo Se você não crê em Jesus Se você não se importa com o evangelho E não sei o que Você só vai olhar e ignorar E vai passar pro próximo vídeo Eu, particularmente, já achava esse tipo de mensagem imbecil Agora, colocando uma inteligência artificial Com uma imagem de Jesus Que aquilo dali não é Jesus Com certeza não é Tá ligado Ninguém sabe como é A Bíblia não fala do detalhe de como era Jesus Mas fala que ele era uma pessoa ali Aparentemente comum Tanto que quando foram pegar ele No caso, pra crucificar ele Ele tava entre os discípulos ali E tiveram que perguntar quem era Jesus De tão comum que ele era ali Junto aos... Aos discípulos dele Entendeu? Ou seja, ele não tinha uma auréola na cabeça dele Uma asa ali indicando Caraca, aquele dele é Jesus Não, os caras chegou Vem cá Quem de vocês Eles tiveram que perguntar Que ele era uma pessoa Olhando ali comum Quem olhava assim Tipo, não via beleza Não via aquela coisa Tal Que indicasse que ele era filho de Deus Assim, aquela coisa super elevada Né? Tipo, parecendo que era o selo humano Mais complexo E bonito E alguma coisa Não Ele era uma pessoa comum ali Eu tô falando isso Ficando arrepiado Ali perto dos discípulos dele Tiveram que perguntar isso Entendeu? Então esse Jesus que vocês veem aí Não é assim Só pra deixar claro Mas mesmo assim Ah, esse daqui é Jesus Ele tá falando pra você dar like Se você não der like Ou não compartilhar Você é do diabo E você não ama o evangelho E... É imbecil demais isso, cara Isso é muito imbecil Na moral Mano, esse Jesus aqui pra mim Tá um pouquinho diferenciado Ele me parece só um pouquinho ganancioso Assim, quase nada Eu não sei vocês Mas pra mim Aquelas histórias de Ah, que tem gordo indiano Que fica falando aquelas paradas Caguei tanto Que borrei inteiro A minha calcinha de merda Eu acho melhor do que ver gente usando Jesus pra me digar like E a coisa que eu mais gosto Feito por inteligência artificial São aqueles carinhas que usam o chat GPT Pra criar histórias e gerar imagens aleatórias Chat GPT cria um jogador de Free Fire Um jogador Não um personagem Chat GPT O bagulho criou o personagem jogando assim Ao invés de a tela tá pra mim Não, a tela tá aqui Ele tá jogando na capa do telefone É a mesma coisa que pedir pro Lula ler um livro E ele ler com o livro virado de cabeça pra baixo Pronto, parei O abençoado tá jogando com o celular ao contrário? O melhor dessas imagens aqui É que a inteligência artificial é muito burra ainda E se você não escrever, desenhar e especificar Exatamente o que você quer com detalhes É tipo muita gente que eu conheço por aí Você fala A e ela entende Z Aí ela acaba gerando umas coisas muito bugadas Ou sem sentido com o que você realmente pediu Tá achando que só seres humanos que erram E A também erram Caraca Meu Deus, agora tá jogando PUBG Ao contrário Só cria um jogador comum de Free Fire Caraca, mano Só um jogador comum de Free Fire Botou um monte de frango Tudo corno Eu voltei praticamente pra metade aqui do vídeo Então se de repente a gente vê de novo Não tem problema Eu comento alguma coisa novamente se for o caso E é isso As pessoas jogam olhando pra tela A tela em que ele está jogando Não essa O bicho criou um personagem de Fortnite Desenhando outro personagem de Fortnite Eu acho que depois desse conceito todo aqui Eu até fiquei na dúvida se uma IA realmente é capaz de dominar o mundo Não, a IA de hoje não Muito provável não Porque ainda como eu falei na outra parte que estava tudo zoado Mas assim, ainda tem muito que melhorar Tá ligado? Eu estava até comentando sobre o vídeo que eu vi no gaveto Eu não vou repetir tudo de novo Provavelmente vocês vão ver aí editado de uma forma meio diferente aí e tal Porque deu problema aqui na minha gravação Mas enfim Mas daquele vídeo que eu vi dele eu achei muito interessante Mas eu não diria ainda que uma inteligência artificial conseguiria dominar o mundo Isso daí eu acho que ainda está distante Bom, não tão distante assim, né? Porque se daqui a 5 anos o negócio evoluir mais Então, mano, o bagulho vai ficar doido pro nosso lado Não tem a capacidade mental suficiente pra fazer o celular do lado certo Chat GPT cria um menino chamado Enzo Enzo é viciado em TikTok Enzo passa o dia inteiro no TikTok Estabelecer Quero a imagem Oxê, cadê o Enzo? Pois é, os Enzos vão dominar o mundo E todos eles vão se tornar o Enzo Pro Gamer Kawaii 123 Você já viu ele comentando em algum lugar Ele é tipo o deus do novo mundo Eu odeio o Enzo A mãe de Enzo manda ele sair do TikTok e ir brincar lá fora Não, esse menino de novo não Enzo vai para o jardim e leva o celular para ver TikTok A mãe de Enzo tira o celular dele Chat GPT é tão foda que mudou até a etnia do Enzo umas 10 mil vezes Uma hora branco e outra hora moreno Eu acho que não é à toa que o chat Tá aparecendo o filho do Toretto lá, do Velozes e Furiosos Que nasceu louro e ficou negro quando foi adolescente Um negócio esquisito GPT tem uma aparência de loira, burra, gostosa e beiçuda Faz sentido Eu tava vendo também aqui como seria um mundo sem mulher E se não tem mulher, é aquela coisa Quem é gay se deu bem E quem não curte dar aquela mamadinha tomando a jabiroca Ou vai ter que viver tocando Ou vai ter que arrumar uma broderagenzinha, né? Eu, hein? Cacilda, todo mundo foi jogar no Vasco? Você acha mesmo que duraria... Arruma isso aí! Dia 1 E a gente já construiu até umas quadras no meio do centro Para jogar aquele footzinho Então no mundo sem mulheres geral viraria uma espécie de Ronaldinho Gaúcho Todo mundo bebendo cerveja e querendo saber só de ficar jogando futebol Dia 10, sem mulheres no mundo Em 10 dias o homem aprendeu a voar, eu acho Se não for isso, esse cara aqui mamou Porque todo mundo virou taxista e superman ao mesmo tempo Tem até uns homens gigantes subindo no prédio fazendo parkour Que merda é essa? Que isso? O mundo sem mulheres é o quê? Assassin's Creed? Batman? Gotham City? Agora eu quero ver o mundo sem mulheres Um ano Aparentemente começou a ficar meio bagunçado 100 anos sem mulheres Os homens avançaram muito E agora a pergunta... Ué, não, não tá aí Ué? Como assim? Ué? Daqui a 100 anos, um mundo sem mulher Os cara parece que se multiplicou E construiu o mundo futuro E diz, que merda é essa, mano? Como assim? Eu, hein? Que negócio estranho, pô, eu? Fala sério Que não quer calar Será que os homens acharam uma nova tecnologia Onde um pode ficar engravidando do outro? Porque ninguém morre nessa p*** Como assim os caras ainda estão voando? Não, assim, tem um anime Tem um anime Como é que é o nome do anime? Eu acho que é Cyber Marionetes Eu acho que aconteceu alguma coisa Nesse universo Eu acho que é um vírus, se eu não me engano Que matou todas as mulheres nesse anime Aí qual foi a solução dos caras? Criarem, né? Cyber Marionetes Tipo um Cyborg, no caso, né? E agora eu não lembro Se essas Cyborgs, elas têm Tipo a Android número 18 Tipo Partizinho, algo do tipo Sei lá Foi a solução que eles encontraram Foi um anime muito zoado É muito bizarro esse anime Mas assim, é engraçado Porque é um anime também de Shonen Por assim dizer, tá ligado? Né? Né, né, né? Harem É assim, é de Harem Mas ao mesmo tempo Não é a proposta Mas é mais Shonen Mas você sabe como é que é, né? Me mostre o mundo sem mulheres Um milhão de anos Eu não vou nem perguntar O que está acontecendo Será que o mesmo aconteceria Num mundo sem homem? E o mundo sem mulheres Um milhão de anos depois? Basicamente todo mundo Virou um holograma E tá vivendo no espaço Saindo aqui um pouco das imagens do chat LGBTQ Eu descobri que tem como você tem um namorado virtual de anime feito por Yaa Basicamente eu tava rolando shorts do YouTube pra baixo E de repente não teve como Eu me molhei Eu sou Sué Yaa Namorado Bakugo Crie seu anime de Yaa personagem Aonde que eu tô me metendo, cara? Óbvio que eu tinha que clicar nessa coisa futurística e inovadora E a gente sabe muito bem do que se trata esse aplicativo E aqui você pode conversar com vários personagens E eu não sei porquê Mas eu nunca usei esse aplicativo E ele tá me recomendando um monte de coreano aleatório Boneco super gostoso de anime Que merda é essa? Eu não sou uma tarada Eu não tenho fetiche em K-pop, tá bom? Para com isso Mas é que tem uma descrição do que você... É, quem não lembra Ela gosta de calvo Então os calvo aí que tiver... Que tiver online aí, ó Mais ou menos vai seguir com esse boneco Que você vai conversar Oh my god Meu novo namorado é um psicopata Mano, quem faz essas merda, na moral Eu não sei quem é esse carinha aqui Porque pra mim todos os coreanos são iguais aos Jimin Os que usam maquiagem, claro Mas certeza que é o... Tirando os cabelos que são diferentes, né? Um membro do BTS Tem o Jung Kuk também Esse daqui eu conheço Sou da favela e ela patricinha Não sei porquê ela pousou na minha Do nada o Jung Kuk favelado Eu ainda sou o pai da criança no seu ventre Certeza que 80% das pessoas que usam isso daqui São aquelas meninas que querem sentir o peido do Jimin E eu tentei falar com o Jimin nesse negócio aqui Ele se apaixonou por uma fã Aí tipo, eu mandei pra ele Oi, Jimin Fico feliz em te conhecer Como foi o show? Posso te levar pra um lugar mais tranquilo? Pra sua casa? Claro, vamos pra minha casa Mas antes podemos tomar um café juntos? Aí pra saber qual era o limite de safadeza que eu posso falar com ele Eu mandei um... Mano, eu sou muito doente mesmo Pode ser café com a sua porra? Haha, você é bem direta Vamos pra minha casa e eu preparo algo especial pra nós dois Espero que goste dos meus petiscos especiais Aí eu perguntei pra ele São feitos de porra? Não, não são feitos de porra Aí depois eu fiquei enjoada de conversar com o Jimin Porque eu não tanco esse aplicativo E você também pode colocar umas memórias nessas reais e alguns tipos de mods E esse Jimin aqui que eu tava falando, ele não tinha nenhum mod em específico Então ele só queria me namorar e dar em cima de mim de um jeito fofinho Aí depois eu fui ver o mod do Bakugou musculoso e super gostoso Porque ele é o mais popular desse aplicativo E eu acho que eu sei porquê Bakugou, tem uma queda por você Bakugou, seu namorado safadinho E o mais engraçado disso tudo é que tem mods LGBTQIA lá Obcecado desde a infância, Bakudeco Pra quem não entendeu essa parada aqui, no caso você é o Midoriya E o Bakugou quer ter uma amizade colorida com você É cada chip bizarro que essa galera faz, eu não consigo entender Mas com o Bakugou aqui você pode falar qualquer merda com ele E fazer qualquer coisa que ele vai topar Se é que me entende Mas as conversas com o Bakugou chegam nesse nível aqui, ó Bakugou começa a explorar cada centímetro do seu corpo Com suas mãos habilidosas e seus lábios famintos Fazendo você gemer de prazer Você é minha agora E eu me senti uma otaku fedida mexendo nesse aplicativo Então eu saio o mais rápido possível Acho que depois dessa nem ser humano eu sou considerada a mais Conversar com o Bakugou em formato de IA e fazer set-cho com ele É o nível mais baixo que o ser humano pode chegar, na moral E tem mais, tô vazando Caraca, mano, fala sério, bicho Bom, tá aí, gente, mais um vídeo da Juli Com entrancos e barrancos aqui Esse vídeo, se vocês verem no YouTube Estão vendo no YouTube aí Eu tive problemas técnicos Brabos aqui com a minha Não sei se com o meu computador Com a minha webcam, não sei Mas de qualquer forma, tá aí Espero que vocês tenham curtido E sobre inteligência artificial é isso, cara Infelizmente vai ter coisas que vai ser usada pro bem Usando essa parada Vai ter coisas que vai ser usada pra zoeira Que foi o caso desses personagens aí Que você pode interagir Inclusive tem até um... Eu esqueci agora o nome do site Eu acho que é Charity Charity AI, se eu não me engano Que você pode conversar com vários personagens Inclusive de anime, série, filme Enfim, é um negócio interessante Então meio que é zoado Mas infelizmente também a gente tem que botar na consciência Que vai ter gente que vai utilizar essa porcaria pro mal Literalmente, tá ligado? Pra se dar bem em cima de pessoas Que infelizmente não estão inseridas nessa parada aí Que não sabem, né? Dos parada na Uê, por assim dizer Da malandragem, né? Que vão usar esses negócios aí, infelizmente Se você for um desses, né? Filho da mãe Tomara que você se dê mal Mas se você for um desses que vai usar Inteligência Artificial Para o bem da humanidade Então desejo todo o sucesso pra vocês, tá? O link da Juni vai estar aí na descrição Se vocês quiserem mais algum vídeo dela Parece que esses dois últimos vídeos que eu vi dela No caso o primeiro que eu assisti E esse ela já mostra o rosto Mas parece que os anteriores Ela ainda não mostrou o rosto Então caso vocês queiram que eu veja algum vídeo dela Deixa nos comentários pra gente ver juntos, tá bom? Eu vou ficando por aqui Até a próxima e valeu!